E aí, pessoal, tudo bem? Hoje vamos fazer um vídeo diferente. Vamos fazer um vídeo de exercícios. Eu vou colocar algumas proposições e a gente vai traduzir da matemática para o português e do português para a matemática. É muito importante que você veja esse vídeo até o final para consolidar os conhecimentos que vocês tiveram até agora de raciocínio lógico-matemático. Continue no vídeo depois da vinheta. Para quem não me conhece, meu nome é João Sarubi e eu sou professor de matemática discreta. No vídeo de hoje, nós vamos fazer diferente. Eu vou compartilhar minha tela com vocês para que fique mais fácil o aprendizado. Então, pessoal, vamos fazer o nosso primeiro exercício. Considere que P e Q são as proposições. Expresse cada uma dessas proposições com uma sentença em português. Então, o que seria, por exemplo, o não que? Se o que é foram descobertos tubarões perto da praia, o não que vai ser não foram descobertos tubarões perto da praia. E o item B, P e Q vai ser nadar na praia é permitido e foram descobertos tubarões perto da praia. E o item C, não P ou Q vai ser nadar na praia não é permitido ou foram descobertos tubarões perto da praia. E esse aqui, que tem um condicional aqui, vai ser P e implica em não que. Então, se nadar na praia é permitido, então não foram descobertos tubarões perto da praia. Vamos continuar. Não que implica em P. Vai ser o contrário. Se tubarões não foram encontrados perto da praia, então nadar vai ser permitido. Ou então nadar é permitido. E o próximo, não P implica em não que. É que se nadar na praia não é permitido, que é o não P, então não foram encontrados tubarões perto da praia. Seria o não que. Então olha aqui, se nadar na praia não é permitido, que é o não P, então não foram descobertos tubarões perto da praia. E esse simbolozinho aqui é do bicondicional. Então vai ser o seguinte, nadar na praia é permitido se e somente se não forem descobertos tubarões perto da praia. Nadar na praia é permitido é o P, se e somente se é o bicondicional. O não é o não, foram descobertos tubarões perto da praia. E esse último, a primeira parte é não P. O que é não P? Não P é nadar na praia não é permitido. E, aí aqui tem o ou. Aí pra separar isso aqui, com esse parênteses, a gente vai ter que usar uma expressão no português, que seria ou nadar na praia é permitido, ou tubarões não foram encontrados perto da praia. Tem que ter um cuidado, porque esse ou aqui, ele não é o bicondicional não, tá? Ele é só um ou pra separar, pra abrir esse parênteses aqui, que é esse grande parênteses depois do i. Voltando. Nadar na praia não é permitido, que é o não P. E, ou nadar na praia é permitido, ou foram descobertos tubarões perto da praia. Agora o próximo exercício. Considere que P e Q são proposições. A P, você dirige a mais de 104 km por hora. E Q, você recebe uma multa por excesso de velocidade. Então vamos fazer o contrário agora. Vamos escrever em português e passar isso pra matemática, quer dizer, usar o P e o Q e os conectivos lógicos que a gente já aprendeu. Que é o i, o não, o ou, o exclusivo, o condicional e o bicondicional. Como é que eu represento você não dirige a mais de 104 km por hora? Se você dirige a mais de 104 km por hora é P, você não dirige a mais de 104 km por hora, vai ser não P. E como é que você representa? Você dirige a mais de 104 km por hora, mas não recebe uma multa por excesso de velocidade. Então o que você vai colocar? Que é o P, né? O P, você dirige a mais de 104 km por hora. E esse mas aqui dá o sentido de conjunção, que é como se fosse um i. E não recebe uma multa por excesso de velocidade. Então vai ser P e não Q, porque eu tenho um não recebe, né? Então vai ser P e não Q. O próximo. Você receberá uma multa por excesso de velocidade se dirigir a mais de 104 km por hora. Então eu posso traduzir isso aqui por se você dirigir a mais de 104 km por hora, então receberá uma multa por excesso de velocidade. Então vai ser P implica em Q. Observe que aqui o começo da frase aparece o Q, né? Que você recebe uma multa por excesso de velocidade. Mas é só que a frase está escrita de uma forma diferente. A próxima. Se você não dirigir a mais de 104 km por hora, você não receberá uma multa por excesso de velocidade. Então vai ser não P, que é se você não dirigir, implica não Q. A próxima. Dirigir a mais de 104 km por hora é suficiente para receber uma multa por excesso de velocidade. Lembre da aula sobre condição necessária e condição suficiente. O que quer dizer que dirigir a mais de 104 km por hora é suficiente para receber uma multa? Lembre que o suficiente é se P implica em Q, P é condição suficiente para Q. Então o que está falando aqui? O que é o P? É dirigir a mais de 104 km por hora. E o que é o Q? Receber uma multa por excesso de velocidade. Então vai ser P implica em Q. E a letra F. Você recebe uma multa por excesso de velocidade, mas você não dirige a mais de 104 km por hora. Observe que aqui não é um condicional, porque eu só estou falando de duas afirmações. Você recebe uma multa por excesso de velocidade. Então o que é receber uma multa? É o Q, né? Mas, o mas é o I, a conjunção, você não dirige a mais de 104 km por hora, que seria o não P. Então vai ser Q, I, não P. Ou podia ser não P e Q, porque o I é comutativo. E o último, sempre que receber uma multa por excesso de velocidade, você estará dirigindo a mais de 104 km por hora. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que se eu receber uma multa, né? Então é porque eu dirigi a mais de 104 km por hora. Então vai ser o quê? Vai ser o Q, que é receber uma multa, implica em P, que é estar dirigindo acima de 104 km por hora. Se você está gostando desse vídeo, está aprendendo com esses exercícios, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. Todas as quintas-feiras saem vídeos novos sobre matemática discreta. É muito importante que você curta o vídeo, porque aí o algoritmo do YouTube vê que esse vídeo é relevante e indica para mais pessoas. Vamos fazer aqui agora uma questão para ver se o bicondicional é verdadeiro ou falso. Quando que o bicondicional é verdadeiro? Quando os dois lados são iguais. Quer dizer, o antecedente é igual ao consequente. Então observe nesse caso. 2 mais 2 é igual a 4. É uma verdade. 1 mais 1 é igual a 2. Também uma verdade. Como os dois são verdade, o bicondicional vai ser verdadeiro. O próximo. 1 mais 1 é igual a 2. É uma verdade. E 2 mais 3 é igual a 4. Não, isso não é verdade. 2 mais 3 é igual a 5. Então eu tenho de um lado verdadeiro e do outro lado falso. Se um lado é verdadeiro e do outro é falso, então o bicondicional vai ser falso. E aqui, 1 mais 1 é igual a 2. Isso é verdade? É, é verdade. Mas se, somente se, macacos puderem voar. Macacos podem voar? Não. Então, isso é verdadeiro e isso é falso. Então eu vou dizer que se um é verdadeiro e o outro é falso, o bicondicional vai ser falso. E por último, 0 é maior do que 1. Isso é verdade? Não. 2 é menor do que 1. Isso é verdade? Também não. Os dois são falsos. Tanto o antecedente aqui, como o consequente são falsos. Se os dois são falsos, então eles são iguais. E se eles são iguais, o meu bicondicional é verdadeiro. Agora vamos fazer um exercício sobre o condicional, para ver se o condicional é verdadeiro ou falso. Observe que aqui não tem mais se e somente se. É só se, então. Então se, então é um condicional. E lembrando, quando que o condicional é falso? Ele só é falso quando o antecedente for verdadeiro e o consequente for falso. Então se eu colocar aqui, 1 mais 1 é igual a 2, isso é verdadeiro? É verdadeiro. E o consequente, 2 mais 2 é igual a 5, é verdadeiro? Não. É falso. Então o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Então nesse caso, o meu condicional vai ser falso. E se eu tenho aqui, 1 mais 1 é igual a 3? 1 mais 1 é igual a 3? O antecedente é falso. Se o antecedente é falso, não me importa mais. Eu não preciso me preocupar com o consequente. Não interessa o que está falando aqui. Se o meu antecedente é falso, então o meu condicional vai ser sempre verdadeiro. Por quê? Como ele é só falso quando o antecedente for verdadeiro e o consequente for falso, então se o antecedente for falso, independe do se o consequente é verdadeiro ou falso. Tanto faz. Nesse caso, por exemplo, olha. Se 1 mais 1 é igual a 3, então 2 mais 2 é igual a 4. Isso vai ser verdade. O primeiro é falso e o segundo é verdade. E aqui, se 1 mais 1 é igual a 3? 1 mais 1 é igual a 3, também é falso. E 2 mais 2 é 5, é falso. Observe aqui, do segundo para o terceiro, tem uma diferença. Aqui nesse segundo o consequente é verdadeiro e no terceiro é falso. Tanto faz se for verdadeiro ou falso, a minha resposta vai ser verdadeira. E por último, se macacos puderem voar, então 1 mais 1 é igual a 3. Opa, mas macacos podem voar? Não. Então o meu antecedente é falso. Se o meu antecedente é falso, vai ser verdadeiro. Vamos fazer agora um exercício sobre o ou. E ver se, quando eu falo no português, se esse ou vai ser ou inclusivo ou ou exclusivo. Imagine que eu fale café ou chá vem com jantar. O que esse ou é? Quer dizer, eu posso ter o café e o chá juntos ou só pode ter o café ou só pode ter o chá? Quando eu falo café ou chá vem com jantar, quer dizer, você vai ter que escolher. Ou você vai escolher o café ou você vai escolher o chá. Então esse ou aqui vai ser ou exclusivo. Se eu falar uma senha deve ter ao menos 3 dígitos ou 8 caracteres de comprimento. Quer dizer, eu vou ter que ter 3 dígitos, 3 números, né? Ou 8 caracteres. Mas eu pergunto, eu posso ter 3 dígitos e 8 caracteres? Ao menos? Posso. Então esse meu ou é um ou inclusivo. O item C. O pré-requisito para o curso é um curso de teoria dos números ou um curso de criptografia. Então quer dizer, para eu fazer uma disciplina eu tenho que fazer teoria dos números ou criptografia. Eu pergunto, ele é inclusivo ou exclusivo? Traduzindo, eu só posso fazer teoria dos números ou criptografia para fazer o curso ou eu posso fazer os dois, que eu também terei direito de fazer o curso. Aqui é meio óbvio que eu posso fazer os dois. Quer dizer, se eu tiver um eu posso fazer, se eu tiver outro eu posso fazer. E se eu fizer as duas disciplinas, os dois cursos, eu também posso fazer essa disciplina. Então vai ser um ou inclusivo. E por último está aqui, você pode jogar usando dólares americanos ou euros. Essa questão já é meio dúbia, né? Porque quando você fala jogar, o que quer dizer? Eu vou num cassino e eu posso usar dólares ou euros? Ou será que é um local que eu só posso usar um tipo de moeda? Então não fica claro aqui. Então esse tipo de questão não tem resposta. A gente coloca aqui que é inclusivo ou exclusivo, tá? São questões que são difíceis da gente definir. E vamos fazer também uma questão que é Escreva cada uma das proposições da forma se P, então Q. Se eu escrevo neva sempre que o vento sopra do Nordeste, então quer dizer o seguinte, se o vento soprar do Nordeste, então vai nevar, então nevará. Então essa que é a resposta. Se o P, o P seria se o vento soprar do Nordeste, então nevará seria o Q. Outro exemplo, as macieiras florescerão se continuar quente por uma semana. Eu posso traduzir isso aqui. Se continuar quente por uma semana, as macieiras florescerão. Mais exemplos. O Atlético ganhar o Mineiro implica em derrotar o Cruzeiro. O que quer dizer isso? Significa que se o Atlético ganhar o Mineiro, é porque ele derrotou o Cruzeiro. Porque a questão fala, ó, pra ele ganhar o Mineiro, ele tem que derrotar o Cruzeiro. Não necessariamente se ele derrotou o Cruzeiro, ele ganhou o Mineiro. Pode ser que ele tenha derrotado, mas não tenha derrotado com o número de gols suficientes. Não sei. Mas se ele ganhou o Mineiro, é porque ele derrotou o Cruzeiro. Então se o Atlético ganhar o Mineiro, é porque ele ganhou do Cruzeiro. E se eu falar, é necessário andar oito quilômetros pra chegar ao topo do monte. Como é que eu posso traduzir isso? Posso traduzir que se eu cheguei ao topo do monte, é porque eu andei oito quilômetros. Porque andar oito quilômetros não significa que eu vou chegar ao topo do monte. Mas se eu cheguei ao topo do monte, é porque eu andei oito quilômetros. E o item E. Pra conseguir mandato como professor, é suficiente ser famoso mundialmente. E o que que tá falando aqui? Tá falando que se eu sou famoso mundialmente, então eu vou conseguir um mandato como professor. Então, se você for famoso mundialmente, então conseguirá um mandato como professor. O Palmeiras ganhará o Campeonato Brasileiro se seu goleiro jogar bem. Então, quer dizer o seguinte, que se seu goleiro jogar bem, o Palmeiras vai ganhar com o Brasileiro. Eu posso garantir isso. Agora, é a única forma dele ganhar o Brasileiro? Não sei. Ele pode dizer até que o goleiro nem jogue bem e ele ganhe. Mas eu garanto, se o goleiro jogar bem, ele vai ganhar. E o item G. Sua garantia válida apenas se você comprou seu aparelho em menos de 90 dias. O que quer dizer isso? Quer dizer que, se sua garantia é válida, então você comprou seu aparelho em menos de 90 dias. Por que não é, se você comprou seu aparelho em menos de 90 dias, sua garantia é válida? Porque você pode ter comprado o aparelho em menos de 90 dias e molhado ele, ter deixado cair, ter perdido a garantia. Mas se a garantia é válida, é porque você comprou a menos de 90 dias. Porque se você não tivesse comprado a menos de 90 dias, sua garantia não seria válida. Então a resposta, se sua garantia for válida, então você deverá ter comprado, você comprou, seu aparelho em menos de 90 dias. E para finalizar, Maria nadará ao menos que a água esteja muito fria. Então o que é isso? Se a água não estiver muito fria, porque esse é ao menos aqui, né? Se a água não estiver muito fria, então Maria nadará. Porque se a água estiver fria, ela não vai nadar. Então essas são as nossas questões de hoje. Até a próxima aula. No próximo vídeo, vamos falar sobre negação e sobre a propriedade de Morgan. Até o próximo vídeo.